Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçadas Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem dando sequência ao nosso projeto magistério, que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação para esses concursos públicos. A gente continua preparando o aspecto relacionado com história. E hoje a gente começa a discutir um livro muito importante que foi publicado há alguns anos e que é uma ferramenta de apoio fundamental para o aprimoramento dos professores de história. Trata-se do livro Novos Temas nas Aulas de História. Hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos, alguns aspectos que são abordados na referida obra. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a chamada história integrada. Professor Edenilson, do que trata especificamente a chamada história integrada? Ora, ela vai tratar basicamente do estudo da história geral e da história do Brasil de forma integrada, evidentemente. Ou seja, a história geral e a história do Brasil vão ser tratadas de forma conjunta. Deixa eu explicar melhor. O professor, quando vai trabalhar com a história integrada, deve necessariamente promover uma inserção do Brasil dentro do contexto internacional. Vamos dar um exemplo. Se o professor estiver trabalhando com o início do processo de colonização do Brasil, com o estabelecimento da administração colonial a partir do sistema de capitanias hereditárias e depois do sistema de governo geral, evidentemente que o professor vai ter que apresentar vai apresentar o contexto histórico internacional, marcado pela expansão marítima, as chamadas grandes navegações, que tem como resultado o processo de colonização do novo mundo. Ou seja, o professor vai trabalhar o conteúdo de história do Brasil contextualizando a história geral. Ou seja, a história do Brasil e a história geral vão estar integradas, vão ser trabalhadas de forma conjunta. Isso faz com que o aluno tenha uma visão global. perceba a integração, a inserção do Brasil no cenário mundial. Qual que é a vantagem da utilização da chamada história integrada? Ela possibilita a professores e alunos uma análise complexa de temas e conteúdos. mais um exemplo, para ficar mais claro ainda a nossa exposição, se o professor estiver trabalhando a utilização da escravidão africana no novo mundo, evidentemente vai ter que relacionar com o comércio negreiro, o tráfico negreiro, que tinha uma importância fundamental dentro da lógica capitalista, marcando as relações dos europeus com os africanos e também suprindo a carência de mão de obra para as atividades econômicas que foram desenvolvidas na América. Dessa maneira, professor e aluno terão uma visão mais ampla, mais complexa. não será feita apenas uma análise superficial, rasteira, uma análise simplista, muito pelo contrário. A abordagem vai se tornar muito mais ampla, muito mais complexa, possibilitando um maior entendimento do cenário mundial, do contexto histórico internacional. Vamos conferir uma questão, vamos entender como é que isso pode aparecer para você numa questão de concurso público. Narrar as histórias do Brasil e do mundo juntas seria uma forma de acompanhar a inserção do Brasil no mundo e mercados amplamente globalizados. Uma tentativa de justificar e entender historicamente a participação do Brasil nas teias das relações estabelecidas entre os países. Na era da globalização, o Brasil teria que ser visto como nação complementar de um mundo capitalista ainda maior. A história integrada tentaria, assim, entender essa incorporação. Seria a chance de esclarecer os motivos e as origens que o Brasil fez e faz para tornar-se parte integrante de um todo. este fragmento foi extraído da obra Novos Temas nas Aulas de História, que é justamente o livro que nós estamos trabalhando na aula de hoje. E este é um texto escrito pelo historiador Marcos Vinícius de Moraes, falando sobre a importância do trabalho com a chamada História Integrada, A inserção do Brasil no cenário internacional. O historiador coloca até o exemplo da globalização, colocando o Brasil como uma nação complementar de um mundo capitalista muito maior, estabelecendo essas teias de ligação entre o Brasil e os demais países do mundo. Um contexto globalizante, um cenário internacional. De acordo com o autor, a prática de ensino de História Integrada está muito distante do projeto original, devido ao fato de que, nesse modelo, vamos lá, procuraremos a alternativa que justifica esta afirmação, segundo a qual, de acordo com o autor, a prática de ensino de História Integrada não atinge seus objetivos estabelecidos, não consegue cumprir as suas metas, está muito distante do projeto original. Qual é o fato, ou quais são os fatos que impedem que a utilização efetiva da História Integrada atinja os seus objetivos principais? Alternativa A. Ensina-se aos alunos que o Brasil é dependente dos fatos e acontecimentos da Europa, ou seja, a teoria da eterna dependência em que as determinações externas são mais importantes do que as internas. Essa afirmação está correta. Esse é justamente o gargalo, é o calcanhar de Aquiles, é o que atrapalha a consolidação, a efetiva sistematização da História Integrada, utilizada de forma pedagógica para garantir a historicidade dos alunos, garantir uma efetiva utilização da chamada História Integrada. Segundo o professor Marcos Vinícius de Moraes, o que dificulta é essa ideia de que temos uma eterna dependência, uma eterna dependência do Brasil em relação aos fatos e acontecimentos da Europa, dizendo então que esses fatos e acontecimentos da Europa são muito mais importantes do que os fatos internos, quando nós sabemos muito bem que a lógica interna processada no Brasil também tem uma grande referência. É claro que devemos ver, analisando a História Integrada, o Brasil dentro de um contexto maior, um contexto globalizado, um contexto internacional. porém, fatos ocorridos no Brasil também são determinantes. A lógica interna também contribui para os eventos, para os acontecimentos históricos que ocorreram no Brasil. Então, essa lógica da eterna dependência externa, de que tudo o que aconteceu no Brasil está necessariamente dependente com o que estava acontecendo na Europa é que é a parte incorreta. Segundo o autor, segundo o historiador, é o que dificulta a utilização prática da História Integrada para atingir os seus objetivos. Vamos conferir as outras alternativas aqui. Letra B. Apresenta-se uma história em que os conteúdos e fatos dispostos independentes da ordem cronológica se integram e interagem, seguindo critérios apropriados à história nacional brasileira. Bom, esse não é um fato que dificulta a utilização coerente e efetiva da História Integrada, muito pelo contrário. Isso aqui vai contribuir para um melhor entendimento. Isso vai contribuir para tornar mais inteligível a história. A história não precisa ser linear. Você não precisa trabalhar com aluno de forma cronológica. Evidentemente que isso vai exigir um maior preparo do professor. Por exemplo, se ele for trabalhar com temas, o tema relacionado com escravidão, por exemplo, ao fazer uma comparação entre a escravidão no período da Antiguidade Clássica, a escravidão que vigorou na Grécia Antiga, na Roma Antiga, com a escravidão que foi processada durante o período moderno, nas Américas, o professor tem que estabelecer as semelhanças e as diferenças. Aqui ele não adota uma linha. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso super, super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique lá! Clique lá! Clique, clique! 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 Clique!